Você tinha... o reality te mostrou pra muita gente, muita gente te conheceu. Você já tinha vontade de ser uma figura conhecida, Clara? Nossa, não. Nenhuma, zero. Quando eu entrei pro BBB, eu não entrei assim pensando... Nossa, eu quero ser famosa e tal. Eu entrei pensando, eu quero ganhar um milhão e meio. Ah, você atuou pra ganhar grana. Eu quero ganhar grana e... Hoje ninguém mais quer grana. É, exatamente, né? E eu nunca tinha me inscrito antes. Eu entrei assim meio que numa brincadeira. Você se inscreveu. É, eu me inscrevi tipo, mas zoando. Sei lá, tava bêbada no rolê. Vou me inscrever aí. Comecei a fazer as seletivas e de repente tava lá dentro. E aí, meu, depois quando eu saí... Aí eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Porque é muita responsabilidade depois. Uma galera querendo controlar a sua vida. Aí eu falei, meu, eu não pedi por isso. Não queria ser famosa. Eu só queria o dinheiro só. E até hoje, assim, eu penso... Que nem já faz muitos anos que eu tô trabalhando com venda de conteúdo. E se eu fosse fazer um curso pras meninas, eu faria um curso de como sair da venda de conteúdo. Porque ninguém vai fazer isso pra sempre. E às vezes você não sabe como sair. Eu muitas vezes ficava, me pegava assim com crise de ansiedade, depressão, pensando... Meu, eu não vou poder fazer isso pro resto da minha vida. E quantos anos eu não desperdicei, tipo, todo o dinheiro que eu ganhei, porque eu não pensei no futuro. Nossa, puta, papo de velha, né? Eu gosto de papo de velha, eu tenho 45, tá tranquilo. E aí eu vejo hoje em dia, tipo, umas minas, assim, de 20 anos, que tão ganhando, tipo, 100 mil reais por mês. E não tem planejamento nenhum da vida. Então, talvez se um dia eu fizer um curso, vai ser um curso, assim, de como sair, não de como entrar. Sim. Ou então, como entrar e como sair, como entrar, como se dar bem e como investir em outra coisa. Porque eu acho que essa é a parada, aproveitar que tá dando muita grana... Pra se garantir. Pra se garantir e não querer ser a famazona do rolê. Tipo, é óbvio que enquanto você estiver ali no topo, é legal você ter uma fanbase e tal. Mas a fama só vai te destruir. O que você precisa é focar em como ter estratégia pra ganhar o dinheiro e investir em outras coisas. Eu, por exemplo, escolhi investir nesse site, que eu tenho certeza que vai dar muito retorno. Porque, meu, já tem 34 anos, dois filhos, já tô morando no interior com os macacos. Tipo, uma hora vai ser outras coisas que eu vou querer fazer, entendeu? Então, aproveitar enquanto ainda tá rolando. Não que eu vá me aposentar agora, porque eu ainda curto pra caralho fazer. Não é uma coisa que, assim, que me estressa ter que gravar vídeo, tirar foto. É coisa que eu gosto de fazer. Conversar com o pessoal também que assina lá. Eu gasto bastante tempo conversando com o povo. Porque você dar atenção pro pessoal também faz diferença. Mas saber... Você curte fazer isso? Eu curto fazer. Mas saber que, meu, que não é um trampo pra sempre. Não é. Eu imagino, a turma enlouquece com o dinheiro que entra e faz... E aí você tem, tipo, meu, tem mina que eu conheço que tem 25 anos, que elas tão ganhando, tipo, 300 mil reais por mês. Aí você entra no Instagram dela, tipo, ela tá o quê? No barco, na Grécia, gastando todo o dinheiro. E me dá um pouco de desespero, assim, de pensar, meu, quando você tiver 30, você vai se arrepender um pouco. Porque eu, quando tinha 20, mesmo antes de BBB, eu fazia uma puta grana, porque era em dólar que eu ganhava. E eu pegava a minha grana e fazia o quê? Tipo, saía 5 dias por semana, não repetia uma roupa, gastava tudo em roupa, sabe? Coisa assim pra me exibir pros outros. Tudo em um milhão de viagens, eu também fui essa pessoa. E eu me arrependo, porque, assim, já era pra eu ter investido em coisas há muito tempo. Por sorte, eu entrei no BBB e tive uma segunda chance de fazer todo o dinheiro de novo e até mais. Mas aí você já tava ligada ali. Mas aí, assim, é, eu tive muita sorte, porque eu caguei, tive uma segunda chance, melhor ainda, de poder terminar o ciclo bem, sabe? Mas cagou na primeira vez do tipo de olhar pra conta e falar... É, se eu não tivesse entrado pro BBB, o que eu ia fazer? Eu ia estar agora fazendo, provavelmente, mas não estaria ganhando, talvez, o mesmo tanto que eu ganho. Não, com certeza não. Com certeza não. E eu já tava meio desesperada, tipo, o que eu vou fazer? Por exemplo, pra fazer o site que eu tô fazendo, foi uma puta grana. Não é fácil. Tive que juntar uma puta grana pra poder fazer o site. Fazer um site igual o OnlyFans é muito difícil. Claro. É muito difícil. Ah, claro. E é muito caro. Então, assim... E vai ser teu. E vai ser meu. Vai ser meu. E tu já tem gente interessada em fazer? Nossa, eu tenho muito. Porque, como eu te falei, eu lancei esse outro site. Gente que tá interessada em produzir conteúdo. Eu lancei esse outro site que não deu muito certo. Porque, assim, na época eu não tinha toda a grana pra fazer o site. E aí eu fiz uma sociedade com os caras que iam fazer o site. Tá. Tipo, 50% cada um. Só que, meu, não deu certo a nossa sociedade. Eu não sou uma pessoa que lido muito bem, assim, com sócios. Porque se você contrata uma empresa, você pode ficar no pé e tal. Agora, com sócio, eu não me sentia a vontade de falar. Olha, isso tá uma bosta. É uma parceria, às vezes, só isso não. Então, assim, eu quase tenho um ano me estressando. Do tipo, gente, isso tá uma bosta. Isso tá uma bosta. Isso não está funcionando. E até que eu decidi sair e fazer sozinha. E foda-se, né? Mas, assim, eu recebo muita mensagem. Nesse um ano eu recebia muito. A gente tinha um suporte do site. Então, a galera mandava e-mail pro suporte. Eu quero vender no site. Eu quero vender no site. E aí a pessoa que produzir conteúdo no teu site vai te pagar uma porcentagem disso. É uma porcentagem. É 20% pro site. E o produtor de conteúdo fica com 80%. Entendi. Puta, é um puta negócio, cara. É um puta negócio. Porque tá muito espalhado. E mais, é bom saber que você é a dona disso. A pessoa tem com quem falar, ó, o que aconteceu aqui, né? É um dos motivos pelo qual eu quis sair da sociedade. E o YouTube não tem cara. É tipo, vou resolver com o YouTube. Entra no formulário, entra no sei o quê. Obviamente, você não vai poder estar respondendo todo mundo. Mas, é bom saber que o sucesso ou o fracasso de um negócio tem uma pessoa por trás, né? Sim. Porque senão você fica naquela coisa, tipo, a Globo demitiu. Mas quem é Globo? Quem é o Globo? Né? A Globo não deixa fazer. Mas como assim, não? Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte. Clica aqui pra assistir o papo na íntegra. Ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.